Boa noite, pessoal. Eu estou lendo a biografia de Catarina de Médici, no caso, escrita por Leone Frida. Para quem não conhece a história de Catarina de Médici, eu gostaria de fazer alguns apontamentos, ou um pequeno resumo, no caso. Catarina nasceu em Florença, na Itália. Ela casou-se muito cedo com Henrique II, que era o rei da França, pelos anos lá de 1500, mais ou menos. Ela foi conhecida durante muitos anos como a rainha negra e, para muitos até, ela era vista como a reencarnação do mal. O que, para mim, no caso, ao meu ver, não passa de um julgamento equivocado e preconceituoso, sendo que ela foi uma das mulheres mais notáveis do século XVI. E, frequentemente, na história, ela é confundida com uma envenenadora e promovedora de intrigas na corte. Durante toda a sua vida, Catarina foi condenada por seus inimigos só pelo simples fato de ela ser italiana, devido ao seu país de origem. Porque a Itália, na época, era mal vista, porque era um local onde era conhecido como o lugar onde se mata por esporte, a farmácia de veneno das nações. Todo esse imaginário popular da época veio acalhar também com aquele terrível evento que aconteceu no dia 24 de agosto de 1572, que foi o massacre de São Bartolomeu. Massacre esse que sujou o nome da casa dos Valois e, principalmente, o nome de Catarina de Médici. E outra coisa também, Catarina, ela, para quem não sabe, desde muito cedo, ela enfrentou diversas tragédias e reverses pessoais. Ela foi órfão ao nascer, aprisionada quando criança ainda. Então, eu acho que tudo isso moldou a personalidade dela, sabe? E o casamento com o rei Henrique da França não foi também um dos melhores. Apesar que ela amava ele perdidamente, mas ele causava-lhe muita infelicidade. Porque ela era, praticamente, ela era ignorada por ele. Ela foi ignorada por ele, né? Em prol da amante que ele tinha, que era a Daiane de Poutier. Eu não sei falar francês, acho que seria isso. Poutier. Não sei. E também pelo fato de que Catarina, ela levou 10 anos para gerar um filho após o casamento e, por isso, ela era praticamente repudiada e humilhada, tanto por ele, quanto por toda a corte, pela incapacidade de gerar um filho. E quando, finalmente, Catarina, ela é engravida, ela gera, né? Ela passa por 10 gestações, né? Ela tem 10 filhos, mas, infelizmente, todos eles nasceram com uma saúde muito frágil. E outra coisa também é... a partir da morte repentina, porque Henrique, ele morre, né? Num jogo, acontece um acidente e ele vem a falecer durante esse jogo. Durante o jogo, não, né? Porque acontece num jogo, mas leva 10 dias, mas ele vem a óbito do mesmo jeito. Então, essa repentina morte de Henrique coloca ela no centro do poder. E, por essa razão, ela se torna, ela se vê, né? No caso, obrigado a se tornar uma mulher extremamente habilidosa para defender a dinastia dos seus filhos e defender o país que a adotou, né? E, mesmo que ela seja considerada... mesmo que ela tenha sido rotulada como má, né? Ou, então, acredito que isso tudo foi, como eu já disse anteriormente, foi um grande equívoco, né? Porque Catarina, ela foi vítima das terríveis circunstâncias, né? Que aconteceram com ela. Bom, continuando aqui, pessoal, eu gostaria de dizer que, acima de tudo, Catarina foi uma sobrevivente, né? Uma mulher extremamente corajosa, ou seja, ela foi um produto, né? Da época, da época em que ela viveu, porque a vida, o caráter, os detalhes pessoais, todas as contradições, as paixões, as forças, e todas as fraquezas, né? A fibra que essa mulher tinha era incomparável. E é isso que constitui o principal fio condutor dessa história, da história de vida dela. Porque a Catarina, ela nunca foi guiada por crenças religiosas, por convicções ideológicas. Ela era cética, convicta, e era extremamente pragmática por natureza. Nem a moral, nem remorso, nada atrapalhava a luta dela pela sobrevivência. Ela não se deixava abater por nada. Tudo em prol da preservação da dinastia, da casa e do reino, e até mesmo da própria França, no caso. Para compreender, então, para a gente poder compreender essa mulher, que ela era tão complexa, a gente tem que reconhecer que Catarina, para Catarina, os filhos, a França, o trono, tudo tinha o mesmo peso. E após a morte do marido dela, no caso, e com base até na própria observação dela, né? Das lutas políticas e religiosas que estavam atacando a França naquele momento, ela tentou simplesmente trilhar um caminho intermediário entre todas as partes que estavam em conflito. Então, quando a razão e a conciliação falhavam, ela não hesitava nunca em valer-se do seu real direito de execução sumária para, acima de tudo, preservar o reino, preservar o trono, preservar o poder, a dinastia, né? E era isso. Isso não quer dizer que ela era uma pessoa má. Ela fez o que ela podia naquele exato momento com as armas que ela tinha em mãos. Era assim que ela agia. Bom, para finalizar, sim, eu queria dizer que Catarina, ela era uma mulher, assim, de grandes contradições. pragmática e muito, extremamente idealista, né? Ela sabia onde ela queria chegar, ela sabia o que ela ia fazer, os meios que ela ia empregar, mesmo que de uma forma errada, mas ela sabia o que ela queria, qual era o ideal dela. Bom, então, é isso, pessoal. Eu acho que essas são as principais características, assim, de Catarina de Médici. Claro que teríamos mais coisa para aportar, óbvio, mas... Eu estou até falando baixinho, porque durante o vídeo, porque são 5 horas da manhã e eu não dormi ainda. Então, assim, perdoem-me se houver algum absurdo de memória, eu esqueci o nome, trocar algum nome, porque eu já estava tendo sono, já estava começando a ficar com sono e acho que deu, né, por hoje. Mas, assim, tem uma parte no livro ainda que eu volto para fazer um outro vídeo, que hoje realmente não dá mais. Então, que é sobre o enxoval que foi feito para a Catarina de Médici, né, quando ela se casa, quando ela vai para o casamento com o rei Henrique II. É uma fortuna, assim, calculável, com joias, assim, espetaculares, pode-se dizer, né, muito caro. E aí saiu do bolso do povo, né, como sempre, que pagou essa cota, essa conta, desculpa. Mas aí eu volto no outro vídeo para aportar isso direitinho com vocês. Então, seria isso. Peço desculpas por algum erro, por algum lapso de memória, por estar falando baixinho, mas é devido ao horário, tá bom? Então, uma boa noite para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.